Olá pessoal, boa tarde, vou aqui mostrar para vocês como é que faz para você conferir a sua avaliação que eu pedi ao líder para que vocês não joguem a prova fora, para poder conferir a prova aí na sua casa e depois se tiver alguma coisa errada, se por acaso eu somei errado ou se eu marquei alguma resposta errada você vai trazer a prova para mim, sem rasurar, e eu vou fazer uma nova correção para começar, quem perdeu a prova do primeiro e do segundo ano fará a prova a partir de amanhã, no momento em que eu estiver na escola para isso você veja o horário, aí com as pessoas que estão no pátio ou até mesmo você veja o horário que eu estou na escola e faz a prova comigo para o primeiro ano, um recado que nós vamos trocar de livro usaremos o Revisa Mais Linguagens vamos lá para o nosso gabarito então vamos começar aqui o gabarito com a turma do segundo ano preste bem atenção, todos vocês tiveram aí esse nome, esse escola Ricardo Cantanheiro, 2024 e tal e é do segundo ano, tem o professor André, inglês, aluno, nome e tal então, quem esteve com a prova, ou quem está com a prova aqui está descrito, diferentes formas de linguagem são meios distintos de comunicação você que está com essa avaliação e essa frase está aí logo abaixo desse nome aqui você, o seu gabarito é a palavra diferentes ou seja, de cima embaixo do primeiro número até o último vai formar a palavra diferentes por isso que eu pedi para vocês circularem ao redor da letra para que vocês pudessem ver depois para quem está com a prova que está escrito apresentar-se a alguém é sempre um momento fantástico essa pessoa você que está com essa prova que está escrito apresentar-se a alguém é sempre um momento fantástico o seu gabarito de cima embaixo é apresentar ok? o seu gabarito é apresentar então, isso aqui até agora é para o segundo ano quem está com a terceira prova que está escrito ter um dicionário ter bom dicionário é sempre bom ter bom dicionário é sempre bom a resposta do seu gabarito forma-se a palavra dicionário então, lá você vai ver que pegando as letrinhas vai formar a palavra dicionário agora vamos para o primeiro ano no primeiro ano a mesma coisa no segundo ano as frases alguma coisa não é diferente e aí é o seguinte na primeira prova que foi passada também está escrito assim diferentes formas de linguagens são meios distintos de comunicação e o gabarito para essa prova do primeiro ano é a palavra linguagens de cima e embaixo eu pedi para vocês circularem não cobrirem a letrinha né? então, de cima e embaixo você vai formar a palavra linguagens a outra avaliação do primeiro ano apresentar-se alguém é sempre um momento fantástico também a palavra é apresentar igual ao segundo ano então, quem está com a frase apresentar alguém é sempre um momento fantástico é apresentar e por último que está lá ter bom dicionário é sempre bom o gabarito é igual ao segundo ano e também é dicionário então você vai conferir sua prova primeiro e segundo ano através dessas palavras tá bom? muito obrigado e até mais tchau tchau